Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje com uma super atualização da criação de unidades maneironas Agora eu posso criar carinhas como esse macaca aqui Ou carinhas como esse carinha esquisitão com corpo de esqueleto e cabeça e perna de humanos E ainda adicionar arma nas mãos deles e deixar eles bem fortões e bem maneirões Eu também posso criar carinhas só humanos, carinhas só esqueleto ou carinhas só macacos Esse daqui é do time 1, esse daqui é do time 2 e essa titanoboa gigantesca é do time 3 Mano, eu deixei ela bem lenta porque os dois precisam batalhar primeiro pra ver quem que vai vencer E depois o vencedor vai enfrentar a super cobra gigantesca Deixe o like, se inscreva no canal, bora dar um play e bora jogar, bora lá Quem será que ganha? Quem será que ganha a super batalha? A cobra tá vindo, a cobra é super devagar Olha lá, nossa, a cobra acertou já Quem vai ser eliminado primeiro? Ih, os dois vão cair Ih, a sua cobra vai cair Como assim a cobra se jogou? Que cobra besta Mano, a cobra morreu Vitória de quem? Vitória do homem metade esqueleto, metade humano E olha que engraçado, os dois se abraçaram Mas vitória desse amiguinho madeirão Galera, pra nossa próxima batalha eu vou fazer a nossa titanoboa gigantesca Com 3 braços gigantescos e enfrentar as 3 novas unidades da nova atualização Começando pelo humano sem braços com uma luva de boxe E também com o nosso gorilão com uma lança na mão e um chapéuzão E mano, e o nosso super gigante cabeça de gorila, corpo de humano e pernas de esqueleto Quem será que ganha essa batalha em 3, 2, 1 Foi lá, velho Mano, eu acho que a cobra ganha Vamos ver Se bem que os gorilão são fortes As novas unidades são muito fortes Ó, câmera lenta Mano, o gigantão é muito forte Caraca, velho Vamos lá, titanoboa gigantesca Que isso, velho? Titanoboa eliminada Como assim? Vitória das nossas unidades da atualização Vou de mapa e a nossa próxima batalha vai ser do nosso esqueleto gigantão feito por mim Contra o esqueletinho madeirão que vem no jogo Então quem será que ganha essa batalha? O esqueleto gigantão feito Ou o nosso esqueletinho que vem no jogo em 3, 2, 1 Foi lá Mano, eu acho que o grandão vai ganhar Não tem nem como o pequenininho ganhar, né, velho? Ah lá, ele não consegue nem acertar o gigantesco Eliminado Vitória do esqueleto grandão Bora continuar testando o nosso esqueletão Seguinte, apaga aqui E bora colocar Esse esqueleto aqui, velho Mano, esse esqueleto aqui É bem mais forte que esse daqui Vamos ver quem vai ganhar Batalha Foi lá Olha lá Olha lá Olha isso, velho Vitória novamente do nosso super esqueleto Seguinte, apagou E bora colocar esse daqui, velho Cansei de vencer Vamos ver se o nosso esqueletão gigantesco Consegue vencer do super demônio Em 3, 2, 1 Foi lá Agora ele tá ferrado Agora ele achou um cara do tamanho dele Maior que ele, né Olha isso, velho Cabela lenta Vamos lá, esqueleto Tenta eliminar Mano, bora fazer um super humano malhadão Olha isso Vamos fazer um super humano Olha o tamanho dele Um super humano Dá pra pôr a cabeça aqui? Olha Que isso, mano Que isso, velho Será que ele vai se mover? Será que ele vai conseguir lutar? Ah, calma aí Vamos colocar os braços dele Pô, que menor os braços, né Coloca o braço aqui E outro braço Que isso, mano Esse carinha aqui Contra o T-Rex tamanho 2 Gigantol também Foi lá Olha isso Que isso, mano Que isso, cara Mano, bora colocar o T-Rex no tamanho normal E bora ver de novo Olha isso Vitória Vitória do desengonçadão Olha isso, cara Será que ele ganha do titanoboa, velho? Gigantesca também Titanoboa gigantesca Contra o nosso humano Esquisitaço Foi lá Câmera lenta Olha isso Chutou Bugou tudo Olha isso Que que é isso, velho Ele foi andando Ele saiu andando Olha lá O braço dele Humano gorila Contra O nosso Poror gigante, né Quem será que ganha Essa batalha? O nosso gorila gigantão Ou o nosso gorila montado Em 3, 2, 1 Foi lá Câmera lenta Olha isso Olha Mano Eu acho que o gorila grandão vai ganhar Olha isso Ele acaba com o montado Acaba com o gorila fake Que isso, velho Se bem que o gorila fake é forte Olha isso Ele não morre, não Vitória do gorilão gigantão Mas é claro que ele ia vencer, né Mas agora ele tá lascado Porque vai nascer o maior gorila do mundo Mano Vai nascer o maior gorila do mundo Agora o nosso Ué, gorilinha gigante Você não era gigante, cara? O que que aconteceu com você? Você vai perder pro maior gorila do mundo E mano, calma aí que eu vou adicionar Um olho gigantesco nele Bem no meio da testa Olha isso, velho E é claro Não podia faltar Uma coroa de gorila Gorila rei, velho Vamos ver de longe O nosso super gorila rei Foi lá Mano, ele não vai conseguir nem acertar o outro gorila Olha isso Que isso, velho Bugou tudo Jogou o cara pra longe Olha isso, mano Olha o poder do super gorila Ele estica o braço E joga o outro pra longe, mano Seguinte Bora melhorar a força do nosso super gorila Vezes 10 Colocando esses super tentáculos Coloca um aqui Coloca outro aqui Coloca outro aqui Porque agora o cara vai enfrentar um monte de mosquito carnívoro Coloca um aqui E outro aqui Enxame de mosquitos carnívoros Mas não vai ser um enxame não, cara Vai ser um monte de enxame Vamos encher de enxame E bugar tudo o jogo, cara Foi lá Mano, bugou tudo Olha isso daqui, cara Nossa, velho Vai eliminar rapidinho Vai eliminar Olha isso Eliminou rapidinho o nosso gorila, cara Caraca, velho Mano, vamos excluir esse gorila Porque agora eu vou testar o nosso lava golem Só que, mano, vai ser o lava golem mais forte do mundo Porque ele vai enfrentar tudo esses mosquitos gigantes Vamos fazer ele gigantesco Vou colocar um monte de luva nele Mas luva menorzinha, né? Enche de luva pra eliminar os mosquitos carnívoros Mano, não pode cair, cara Mas o que é isso? E coloca balistas atiradoras Foi lá Olha isso, velho Gira, explode, gira, explode Ele não vai conseguir girar Vai tá eliminando todo mundo Olha isso, velho Vai girar, vai girar Ele não gira Mas tá eliminando tudo as moscas Mano, o lava golem Olha isso daqui Olha o tanto de mosca que ele eliminou Caraca, velho Tem alguma presa? Cadê? Você venceu, né, cara? Mano, sumiu as moscas Mas vitória do nosso lava golem Olha isso daqui, cara Vitória do lava golem Invencível, cara Tá vindo mais mosca? Por que tem mosca que não veio? Vitória do lava golem E pra finalizar Eu quero testar o nosso animal mais forte de todos A cobra imortal Mano, pra quem não lembra Essa cobra aqui é praticamente imortal E ela vai enfrentar a maior revoada de mosquitos carnívoros da história, cara Foi lá Nossa, velho Olha isso Caraca, velho Eliminou já Não deu nem tempo da cobra respirar E já foi eliminada Mano, e vou acrescentar outra cobra aqui E outra cobra aqui E uma titanoboa normal Cadê a titanoboa normal, cara? Com uma vida super grande E gigantesca também Também que dá, né? Foi lá Mano, vamos ver o poder desses mosquitos Travou tudo o jogo Mas os mosquitos vão acabar com essas cobras, cara Olha isso, mano Caraca, velho Mano, eu acho que a cobra mais forte seria essa dourada aqui, né? E foi eliminada a vitória dos mosquitos carnívoros Galera, se você gostou desse vídeo, valeirão Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado pra não assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau